Quando você sente uma indigestão, até parece que você não está lá. Eno age em apenas 6 segundos, trazendo você de volta para o que realmente importa. De volta para os seus amigos. De volta para a sua vida. De volta pra você. Eno, bem-vindo de volta. Ainda bem que eu sempre tenho um Eno em casa. Sal de fruta Eno é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula.